Cara, talvez daqui a uns 20 anos, eu acho. Mas a gente tem um processo longo pela frente. Oh, rapaz, eu tô esperando que no ano que vem a coisa já comece a funcionar melhor. Eu faço a mínima ideia. Essa é uma coisa até difícil, a Daniela, eu não sei que ela precisa ser meio pessimista, mas eu acho que no Brasil tudo acontece ao contrário. Em 2026, eu acho que a gente já está muito bem com a solidariedade. Se a gente for para avançar, legalizar o jantar em certos territórios, para certas pessoas. Hoje em dia, para o Zérico, já é, né? Eu não arriscaria de ser um ano específico. Olha, para ser sincera, eu gostaria que fosse o mais bem possível, porque muita gente precisa. Pode ser daqui 10 anos, 20 anos. É para ontem, não é que ano vai, e não é quando, isso e como. Uma legalização sem reparação é em vão, né, gente? É assim, como foi o que tivemos que ir nos outros refletir, mais tarde, mais temprano, vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. É, tem que ter a desobediência civil, sabe? O praticão dizia, planta os pés de maconha, o que tal. Aí, como é que eles vão aprender, todo mundo vai começar a plantar os carários, começa a plantar agora. Tchau, tchau.